Pode ir, pode ir Marca só o outro Vai, vai, vai Só pra valer a pena Passa, meu filho Vai, você Se jogou, porra Se jogou, porra Se jogou, porra Porra, daqui a pouco o cara cai Nasce sua mão, quebra a mão Vai, vai, vai Atacar o que, Bruno? Atacar o que? Vai, vai Atacar o que é louco Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pra mim Pra mim? Não, não, não Vai, vai Vai agarrar, hein Vai agarrar, hein Vai agarrar, hein Por que que vai agarrar? Você, você, você Bate e joga Bate e joga Ah, se engordou Tira para o gol Ah Caraca Que isso, hein? Na orelha E aí, Laza? Caralho, o cordeiro Caraca Cadê o domingo, cordeiro? Gordo, safado Caralho 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 Aí é ladrão mesmo, tá? Aí é bandido, hein? Aí é bandido, hein? Fala, bandido O pessoal de Garapari tá de saudade, Ricardo Seu boneco Seu boneco O pessoal de Garapari tá de saudade Ah, não mexe com isso não, mano Deixa o defunto guardado Deixa lá, deixa lá Vai 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 Ô, gordinho Corre, gordinho Corre, gordinho Ô, gordinho Vão querer, gordinho Querendo Tá até comer pizza, pô Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha, olha, olha Vai, que eu fiquei Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá caindo sozinho, hein, boy Vem, fora sozinho Aqui, ó Vem, vem, vende Vem, vende Vem, vende Vem, vende Agora, agora Vem, vende O que é isso, vende Vem, vende A bola não mexeu! Pulo! 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 A bola saiu! Vai, mais! Segue! A bola não está saindo! Vai chorar com a testemunha Vai morrer Vai do jogo Vai do jogo Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tem pausa Tem pausa Vem tosse Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, trabalhando Bora já, deixa a bola cair não, vambora, vambora Isso, meu medo também, quero desse jeito A gente não pode bater, a palma Tá bom, o cabelho é isso aqui, ó Cagarei, cagarei, cagarei Enrolou até ali, não cagarei Ó, que isso Tem um não, o que é isso Tem ladrão, tá aqui, ó Ele é abusado Atrás, moleque, moleque Ele é abusado 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 Passa do lado Ele é abusado Duvido Duvido Foda É rápido, é rápido É rápido, é rápido Ele é mole Ele é mole Ele é mole Não, eu tava com a bola lá, cara Tava com a bola, não tô falando Se não chorasse, não pedia um pau Tá tentando voltar? Pau Quem tá cansado, quem tá atrás Quem tá abacarela Vem comigo Tô de viada, né? Tinha, tinha aqui, ó Na barriga Isso Boleza de novo Esqueceu da gente Tô querendo de novo Vai lá Faz um meio Faz um meio Vai 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 Pode ir, pode ir Matou 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 Vai Vai Ele tá sem camisa Ela tá sem camisa não Obrigado.